Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os melhores butox de alisamento. Hoje eu vou mostrar pra vocês 3 butox que dá resultado de progressiva, tá? Igual a de progressiva, a durabilidade é a mesma. Durante o ano todo eu separei pra vocês esses 3 melhores butox de alisamento, tá bom? Então roda a vinheta e simbora pro vídeo. Bom meninas, primeiro já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Você tá esperando o que meu amor? Vem fazer parte da nossa família, já se inscreve aqui embaixo, senta o dedo no like, tá? Pra mim trazer mais vídeos assim pra vocês. E também já clica no sininho pro YouTube te notificar quando rolar vídeo novo por aqui. Lembrando que temos vídeos novos toda semana, então se inscreve pra você saber quando vai rolar vídeo novo. Bom gente, então vamos lá para essas dicas que são maravilhosas, principalmente pra quem tá aí pensando em preparar o cabelo pras festas de Natal, né? E você não quer fazer progressiva, quer fazer um butox ser mais rápido, mais prático, mais barato, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu falar pra vocês logo desse aqui. Esse aqui, o Pro Repair Let Me Be Ultramansic, esse daqui ele promete restaurar os fios extremamente danificados. Ele é enriquecido com o óleo, queratina e o colágeno. Vocês sabem que o óleo é nutritivo, a queratina e o colágeno são super reconstrutores da fibra capilar. Por isso que diz que ele restaura os fios danificados. Ele é de um quilo, esse daqui, ó. Deixa eu mostrar a cor dele pra vocês. Ele tem essa corzinha, tem um cheirinho razoável. Então, gente, esse daqui eu utilizei ele no meu cabelo, claro, ficou lisinho, maravilhoso. Mas eu também utilizei ele no cabelo extremamente danificado. Que foi até a resenha que eu postei aqui no canal pra vocês. Bombou de visualização. Porque o cabelo era muito, muito danificado, tá? O cabelo tava assim, elástico. E ele alisou, não quebrou. Foi um resultado muito poderoso. Daí eu utilizei ele nesse cabelo bem danificado, esse cabelo loiro. E ele alisou, deixou lisinho, 100% natural, com um liso de progressiva. E o mais legal é que ele não quebrou o cabelo que já estava elástico. Ele conseguiu restaurar o cabelo e alisar. Daí como eu vi que o cabelo tava super danificado, eu vim fazendo o tratamento super potente depois. Então eu utilizei a gelatina da Let Me Be. Que é um tratamento que eu sempre uso pós as minhas progressivas, pós química. Porque ela tem o colágeno, ela é a base de colágeno. E ela deixa o fio muito reconstruído. Ela dá aquela sensação de encorpar os fios, tá? Dá até aquela sensação. Então é muito bom. Então sem dúvida, esse daqui é muito bom para todos os tipos de cabelo. Então se o seu cabelo tá super danificado e você quer alisar pro Natal, Não use progressiva. Use esse butox aqui. Porque ele não vai quebrar o teu cabelo e ele vai alinhar ele, deixar ele lisinho como você tá querendo, tá? Então agora nós vamos falar sobre o butox selador dos fios. O Bebetox Keratin da Rovelio Profissional. Esse foi lançamento esse ano, tá? A progressiva deles também, inclusive tem resenha no canal. A progressiva deles é a Keratina. Uma progressiva base de Keratina. Uma coisa de louco. Fica muito brilhoso, muito macio, muito sedoso. Eu achei esse butox, gente, com resultado muito similar com o da progressiva da Rovelio. Ó, essa aqui é a progressiva da Rovelio. O passo 2 da progressiva. Então o butox é da mesma família e ele assim alisou muito o cabelo, muito, como se fosse uma progressiva mesmo. Esse daqui ele tem óleo de abacate, a keratina hidrolisada e a proteína do trigo. Ele também diz que tem um alto poder de nutrição e de hidratação. hidratação, porque tem a vitamina A, B1, B2, vitamina C, vitamina D, aminoácidos, ou seja, cabelo sedoso, nutrido e 100% hidratado. Então ele alisa o cabelo e deixa com aquele liso natural, sabe? Muito, muito bom. Ele é branquinho e ele é muito, muito bom. Eu super recomendo pra vocês. É um lançamento que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, gente, mas testem pra vocês poderem ver, porque realmente é resultado maravilhoso. Eu vou trazer resenha pra vocês aqui em breve, porque quando ele chegou eu fiz um teste no meu cabelo, um teste de mecha e eu fiquei de queixo caído. Mas como eu tinha já uma lista de produtos aqui que eu tinha que testar antes e resenhar, então eu não trouxe ainda pra vocês. Mas em breve nós teremos, a próxima resenha vai ser dele. Até porque a última resenha do alisamento que eu postei aqui, recentemente, esse mês de dezembro, foi essa progressiva aqui que eu acabei de fazer. Eu inclusive gravei até hoje pra vocês, que é a Keratin, que também é da Roveli. Então eu gosto de sempre usar da mesma família. Como eu usei essa progressiva no intervalo dela, eu vou usar o butox da mesma marca. Então assim, gente, não dá queda, não dá quebra, porque as químicas comunicam entre si, sendo do mesmo fabricante, né? Então outro butox que ele alisa e trata o cabelo danificado também e dá um resultado de progressiva. Agora nós vamos para o terceiro e último, que é o BB Tox Blend Repair da Prohal. Não poderia deixar de falar desse butox aqui, porque, gente, a Prohal sempre vem me surpreendendo. Eu adoro, sou até suspeita de falar da Prohal, mas os produtos dele são de excelente qualidade e dá um resultado incrível, incrível. A progressiva da Prohal, dessa família aqui, é a Select Blonde. Mas eu não tenho ela aqui, porque eu já, eu até sorteei pra vocês lá no Instagram, o último pote que eu tinha aqui em casa. Mas eu até tenho que renovar, comprar pra mim, porque eu gosto muito da progressiva deles. A Select One alisa super o cabelo e não danifica. Então esse butox aqui, ele veio bem similar à progressiva. Ele alisa e ele dá um resultado de progressiva, mas ele não danifica. E ele assim, alisa muito bem, deixa muito macio. Em relação aos componentes, tá? Ele promete uma reestruturação da fibra capilar, um brilho intenso. Olha só as componentes dele, tem manteiga de cupuaçu, isso mesmo, super nutritiva a manteiga de cupuaçu. Tem o óleo de coco, colágeno hidrolisado, que é super reconstrutor. E tem o ácido lático, que é o responsável pelo alisamento. Então, gente, ele é muito bom, maravilhoso. A outra progressiva da Prohal é essa aqui, que foi lançamento esse ano. Essa aqui é a Select Blonde, ela é pra cabelos loiros. Mas ela também dá um resultado muito incrível e muito igual ao resultado da progressiva Select One. A única diferença é que essa é roxinha, porque ela é pra cabelos loiros, né? Então ela é roxinha, ela já alisa e já tonaliza os fios, né? Loiros, com mechas, tá? Desses Botox que vocês comprarem aqui, vocês terão resultado de salão, resultado profissional, resultado de progressiva. Então eu super recomendo pra vocês, pode comprar de olhos fechados, que você não vai se arrepender. Tá bom, meus amores? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz com muito carinho. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Um beijo grande no coração de vocês. Comenta aqui pra mim qual Botox você já testou desses três aqui. O qual você gostaria que eu trouxesse resenha e que eu posso trazer resenha pra vocês depois dele, tá bom, meus amores? Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.